DJ Alemão E a mais gostosa Que é colocar de volta aqui no nosso alto-falante Beleza? Alto-falante que é muito bom Espeça comentários Pra você ter ideia, nós trocamos a borda E a centragem somente A data dele 2009 Quer dizer, 2019 10 anos 2021 é 12 anos E ó Couro atrás de couro Tem mais antigos aqui Tá? Ó Esse aqui também foi feito o mesmo processo Vemos uma colagem aqui em volta dele Trocamos também a centragem Também a borda Tá? E esse aqui ó Pra você ver, o cone tá grandinho já Mas ó Ele é de 2005 Tá? Ele é de 2005 Pra você ter ideia Ó Ótimo alto-falante Recomendo Vai ganhar muito dinheiro com ele Tá? Ainda tá ó Perfeitas condições Vou recolocar esse reparo nele E aí E aí utilizar Vai durar mais Ó Muito tempo A gente sempre começa pelo processo de limpeza Mas Mas essa etapa aqui eu vou pular Porque já tenho Em algumas videoaulas anteriores Tá bom gente? Mas É fácil É só você pegar Teclete É um pedacinho Enrola aqui na chapinha Que você vai centralizar o seu alto-falante Colar aqui Colar aqui De meio Ó Tá vendo? Aqui ó Fazendo assim Tá bom amigo? Ó Tem mistério não Tá? Tem algumas videoaulas anteriores aí O esquema aqui é o seguinte O esquema aqui é o seguinte Fizemos uma colagem De reforço de cola Que bota aqui Essa bobina Tá? Tanto por dentro Quanto por fora Então Vão ter cuidado O seguinte Pra não ficar agarrando aqui dentro Tá? Do alto-falante Faz o seguinte ó Coloca ele aqui Solta Ele tem que subir e descer com facilidade Tá? Beleza 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 Tá? Eu já limpei aqui o nosso centro A qual trabalha a bobina E ele tá soltinho Ó Você vê que mesmo com o reforço de cola em volta Quanto por dentro Quanto por fora Ele tá trabalhando aqui perfeito Mas se você colocar o seu aí Colocou Tem dificuldade pra subir e descer Verifica o problema, tá? Não vai fazer É É O processo de colagem Tudo direitinho Pra ver se vai dar certo ou não Tá? Se ficar agarrando Verifica Por que tá agarrando De repente a sujeira Né? Pode ser que a sua bobina tenha empenado Né? O importante é você Colocar aqui no seu kit Ele subir e descer com facilidade Ó Tá? Beleza Agora Essa é a parte mais foda Mais fácil E mais rápida Por isso que eu tô enrolando É Pra fazer um tempinho no vídeo Tá bom, gente? Tá bom, gente? Aqui ó A gente vai pegar a nossa centragem Ó Capricha na cola Fica com pena não Já falo já assim Há mó tempão Uma boa colagem É Uma boa colagem É o segredo Tá? Vamos lá Aqui Capricha na cola, galera Não fica com pena Ó Vou gastar um pouquinho de cola aqui também Beleza? Vamo lá Só um pouquinho de cola aqui Beleza? Não põe muito assim Beleza? Não põe muito assim Deixar a nossa aqui ó Ó E ó Solto Não mexe Sempre passa alguém na hora Fala de bibi Ouau Ou Piau Pega as suas chapinhas Coloca aí Um de cada lado Tá bom, galera? Um de cada lado aqui ó Aqui ó Sempre vão colocar aqui Aqui e aqui Tá bom? Um de cada lado Beleza ó Ó Beleza? Muito fácil, né? Vamos agora a mais uma parte chata, né? Porque é tão chata que é rápido demais. Cola, tá? Já passei um pouquinho de cola aqui. Colinha. Vamos colar essas pecinhas aqui. Tem uns buraquinhos. E aqui no outro falante também tem, só você casar ele o buraquinho. Tá? Minha borda me atrapalhou um pouco. Eu não tô vendo os buraquinhos, mas por baixo. Coloca a mão. Pra você ver a direção. Aí, mano. Legal. Fácil, né? Agora é só esperar secar. A gente vai colocar o protetor. E tirar as chapinhas, né? Vai colocar o protetor com as chapinhas aqui dentro, né? Mas acontece, né? Esse cara ali, ó. Soltinhos, né? Esse cara esquece, né? Cabeça quente, né? Olha o protetor deixa o chapinha lá dentro. É, acontece, né? Previstas acontece. Previstas não, tá? Não, não. Imprevistas não, né? Falta de atenção, né? Ah, famosa pressa. Correria. Você não liga muito pra esse negócio de beleza, ó. Não vai ficar bonitão, não. O importante é o outro falante ficar coladão. Coladão na pressão. É, que tem uns aí que fica bonitão e na hora, ó. Eu mesmo. Aconteceu comigo. Eu comprei dois kits originais, coloquei no outro falante. Quando foi no meio do evento, a caixa de som que tava os dois na mesma caixa, começou a enfumaçar. É. E a correria, pra tirar a tela de ferro. Toma ali água, toma ali água, toma ali água. E era bonitão, os dois reparem. Originais, novo, zero, zero. É. Aí é o que se reformou. Vamos fazer aqui que dura muito mais, né? Fica bonitão, né? Pra ficar assim com a ralação, né? Fiz três desses. Fiz três. Fiz três desses. Vou postar aqui. Vou postar na pica. Ó. Ó. Eu testo na pilha pra não incomodar os vizinhos, mas eu vou postar lá um ficadorzinho madeirinho aqui. Não muito potente pra não perturbar a vizinhança. Pra gente poder testar melhor os nossos alto-falantes, tá? Então, isso aqui foi uma ralação, né? Esses kits aqui, como eu já falei pra vocês, foram já recuperados. Eu desmontei os alto-falantes, tá? Inclusive, tinha um que tava com o imã corrido. Tem aí em nove de aula anterior, tá? Fiz um reforço de cola nessas bobinas. Mais uma pena que eu perdi esse vídeo, tá? Perdi no outro telefone. E agora, tudo certo. Graças a Deus. Beleza, gente? Se gostou aí, deixa o likezinho, tá? Deixa o seu comentário. Se inscreve ali no nosso canal, ativa o sininho, pra você ficar ligado com tudo que acontece aqui dentro. Valeu, gente? Até a próxima. DJ Alemão.